Estamos aqui nesta universidade que fica na zona de Caiada, onde segundo Avelino Pereira, que postou um vídeo no seu perfil de rede social, alegando que o testou positivo à Covid-19 e que existem outras pessoas aqui que se estão infetadas com o vírus. Avelino Pereira manifestou o seu descontentamento com a situação que, segundo diz, coloca em causa a saúde dos colegas e considera ser também um desrespeito pelos direitos dos trabalhadores. A regra de empresa é para o homem ficar fechado ali dentro, o trabalho está ficando ali dentro, mas infelizmente um monte de fuxa, de barriga, de barriga, de barriga, de barriga, de barriga. Então, a minha única que identifica a manter o vírus, derivado, um monte de alguém de segurança, nenhum que trabalha para fazer teste, a minha única que sente bem para fazer teste. Afirmou ainda que contactou a Delegacia de Saúde da Praia, mas que lhe foi dito que essa situação deveria ser resolvida com a empresa na qual presta serviço. Uma empresa que está preocupada com isso, empresa que nem conta com essa tarefa. Quem que dá fala chinês para a empresa entende? Quem que dá fala chinês é isso. A mídia já entende a vista de chefe de segurança. Nada, cada vez que estou preocupada, gosto e guarda, se eu mando a falar com o chefe que gosta de ir a trabalho, tem, mas é até bom que é trabalho. Se o chefe gosta de ir a trabalho, a mulher que está preocupada com quem que está fazendo trabalho que gosta, quem é mim, por exemplo. Vamos, gosto de ir a trabalho, gosto de ir a trabalho, que tem chefe, que tem empresa, que tem delegacia, nenhum que devem para fazer alguma coisa que está resolvida. Ninguém quer passar e vir para ninguém chamar, nem a família, nem o colega, ninguém. Contactamos a Delegacia de Saúde para saber sobre este caso e a Delegada de Saúde da Praia, o Lardina Furtado, nos informou que já estiveram no local e que fizeram testes às 26 pessoas que ali trabalham e que os resultados deram três positivos, faltando ainda saber resultados de mais cinco testes. As três pessoas que testaram positivo a Covid-19 foram todas colocadas em isolamento, segundo Lardina Furtado, afirmando ainda que as que têm condições de fazer o isolamento em casa foram para casa e as que não têm foram para o hospital de campanha na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde, como é o caso do paciente Avelino Pereira, que afirmou para a Record TV que está neste local a receber todos os cuidados médicos. Legenda Adriana Zanotto